Vamos listar agora os 15 filmes mais aguardados para 2016. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. A gente está de volta agora para listar para vocês 15 filmes que, não só na nossa opinião, mas como consenso geral das pessoas, do público do cinema, são alguns dos filmes mais aguardados para o próximo ano. Então, assim, só para deixar claro que a gente vai dar a data do mês de cada um desses filmes, só que é o mês previsto enquanto a gente está gravando esse vídeo. É claro que pode ter alterações, né? Os estúdios, eles alteram o lançamento de filmes, às vezes adia para 2017, mas até então esses filmes vão ser lançados em 2016. O primeiro filme da lista e um dos mais aguardados do ano que vem é Batman vs Superman. E realmente, para quem gosta de super-heróis, esse filme está sendo aguardado com um bom tempo. É, dentro desses 15, talvez ele seja o top 3, o top 4 de mais aguardados, né? A gente vai ter um embate entre dois dos maiores heróis da mitologia dos heróis, dos quadrinhos, que é o Batman e o Superman. O Superman interpretado pelo Henry Carville e o Ben Affleck interpretando o Batman. tanto é que quando o Ben Affleck foi revelado com o Batman, todo mundo ficou assim, né? Mas agora, com os trailers, está todo mundo gostando. Eu estou com expectativa boa. Tomara que seja um bom filme. Ele vai ser lançado em março de 2016. E para quem gosta de Quentin Tarantino, esse ano é ano do Quentin Tarantino. A gente tem um filme logo em janeiro, que vai ser estreado no final de dezembro de 2015 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vai vir em janeiro de 2016, Os Oito Odiados. É mais um filme de faroeste do Tarantino. Bom, Tarantino precisa nem apresentar mais, né? Porque realmente, acho que todo mundo já ouviu falar, a gente particularmente adora os filmes dele. E eu particularmente gostei muito do Jungle. Eu achei um filme, assim, genial. É um filme muito bom. Que tem essa pegada de faroeste. Então, se seguir o mesmo padrão, o mesmo nível, eu acho que vai ser um filme fantástico. É, eu acho, para quem assistiu Cães de Aluguel, do Tarantino, ele vai seguir uma linha mais Cães de Aluguel. Porque, como a gente viu no trailer, vai ser a história de oito homens com integridades duvidosas, né? Que eles estão no meio de uma nevasca, numa espécie de casa de madeira, e eles precisam ficar lá, e tem o diálogo, e um deles está levando uma prisioneira que vale uma grana. Então, a gente vai ter um clima meio de tensão, de suspense. E vamos aguardar para ver. Na sequência, temos o Tom Aguardado, do Leonardo DiCaprio, O Regresso. Esse filme estreia em fevereiro, e o público está apostando bastante que o Leonardo DiCaprio finalmente possa ganhar o Oscar nesse filme. Até porque está perto da cerimônia do Oscar, o lançamento dele. E, cara, não necessariamente isso quer dizer que o Leonardo DiCaprio leve o Oscar, porque até ele declarou recentemente que esse é o filme que com menos fala dele, né? Com menos diálogo. Então, seria bastante engraçado ver o Leonardo DiCaprio ganhando uma estatueta com o filme com menos diálogo na carreira dele. E o próximo filme também vai ser lançado em fevereiro de 2016. É o tão aguardado Deadpool, que promete ser uma reviravolta no mundo dos filmes de heróis no cinema. Então, estrelado pelo Ryan Reynolds, até a gente fez um vídeo aqui falando por que esse filme é tão importante. E ele parece que vai ser um filme bem divertido, né? Violento e com bastante humor. E é uma das promessas para o ano que vem. Para quem tem alguma restrição a filmes de heróis, ou que acha que é muito leve, é uma porrada e não saia de sangue nunca, eu acho que Deadpool vem para exatamente... Quebrar um pouco esse estigma de... Então, é um filme que vale a pena ser assistido. Para os fãs de terror, disparado mais aguardado o ano que vem, será lançado em maio Invocação do Mal 2, também dirigido pelo James Wan, que fez o primeiro. Particularmente, para mim, é o melhor filme de terror da década. Eu acho que ninguém vai... É muito bom mesmo. Eu sou muito fã. Não gostei muito do Anavel, que é... Não é pirâmide, mas, enfim, o CK, sequência oficial, Invocação do Mal 2. A gente vai ter também, o ano que vem, uma adaptação de Mob e o Menino Lobo, feita pela Disney, do clássico da Disney, da animação. E vai ser um filme que vai ter um menino estreante, ele vai estar sozinho no meio de um monte de computação gráfica. Todos os animais, as florestas, vão ser feitos por computação gráfica. A gente vai ter a dublagem de vários atores famosos interpretando, dublando cada animal. A gente vai ter o Idris Elba, a Scarlett Johansson, entre muitos outros. E promete ser um filme divertido. Para os fãs da Marvel, em abril terá Capitão América 3, Guerra Civil. É, promete ser o Batman vs Superman da Marvel. O Batman vs Superman da DC e o Guerra Civil da Marvel, que vai ter o confronto de vários heróis. É claro que, em comparação aos quadrinhos ali, tem 50 heróis contra 50 heróis. Na adaptação, a gente vai ver uma coisa bem mais reduzida, conforme os padrões do cinema. A gente vai ver ali o confronto principal entre Capitão América e Homem de Ferro. E alguns dos heróis que a gente já viu em Vingadores e nos filmes da Marvel vão escolher os seus lados. Parece que vai ser um filme bom. Vamos aguardar até abril. E falando de Marvel, a gente tem mais um filme baseado em quadrinhos, dessa vez X-Men Apocalipse, que promete fechar a saga do X-Men, que começou lá em 2000 com o primeiro X-Men e depois seguiu com a trilogia mais recente, X-Men Primeira Classe. E a continuação X-Men Dias de Futuro Esquecido, promete ser um filme meio catastrófico, com os mutantes ao limite. E vamos esperar o que o Bryan Singer tem para fazer como diretor mais uma vez de X-Men. Se você for fã do jogo World of Warcraft, já deve saber que ano que vem vai lançar o filme World of Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. E essa adaptação está sendo bastante aguardada pelos gamers, afinal, como você disse, é uma adaptação de World of Warcraft, que é a franquia mais famosa da Blizzard. Então tem milhões de gamers espalhados pelo mundo esperando por esse filme. E é, basta aguardar. E para os fãs da DC, não basta ter Batman vs Superman, vai ter também Esquadrão Suicida. É, o ano que vem, os fãs de quadrinhos e super-heróis não podem reclamar, porque, pelo que eu contei, já tem uns cinco filmes baseados em quadrinhos. Um deles é o Esquadrão Suicida, todo mundo está esperando pelo Coringa, que vai ser interpretado dessa vez pelo Jared Leto. Em novembro, a gente tem a adaptação de mais uma obra da J.K. Rowling, escritora do Harry Potter, também baseada no universo de Harry Potter, que é a adaptação do livro Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam, que vai ser lançado ali no finalzinho de 2016. E os Potter-maníacos, que são milhões espalhados pelo mundo todo, estão ansiosamente aguardando essa estreia. Ainda está bem longe de lançar, só está marcado aí para dezembro, mas teremos também um filme do Assassin's Creed. Todo ano a gente tem o lançamento de um jogo de Assassin's Creed, o que leva a dizer também que tem uma legião de fãs e é por isso que o filme está sendo muito aguardado. O protagonista do filme é interpretado pelo Michael Fassbender, que é o magneto dos novos X-Men. Então, vamos aguardar e ver se Assassin's Creed também vai ter sucesso no cinema. Galera, a gente teve que adaptar um pouquinho o vídeo, mas o próximo da nossa lista é a animação mais aguardada do ano que vem, Procurando o Dory, da Pixar. Outra animação muito aguardada para o ano que vem é Zootopia, que é um filme que ainda nem lançou e muita gente já está falando sobre ele e promete ser um dos mais divertidos ano que vem. É, já está rolando GIF, as pessoas já estão postando trailers nas redes sociais e é uma adaptação que promete muito e até por ser infantil também e também agradar um público mais velho, adolescente, adultos, enfim. E para quem já estava achando bom esse ano lançar o Star Wars, o Despertar na Força, no final de 2016 a gente vai ter um filme derivado de Star Wars, que vai ser chamado Star Wars Rogue One, que vai contar uma história paralela a Star Wars, com novos personagens, novas criaturas. A gente ainda não sabe muito a respeito do filme, mas com certeza é um dos filmes mais aguardados. É isso aí, essa foi a nossa lista de 15 filmes que estão sendo bastante aguardados para o ano que vem. Com certeza, no decorrer de 2016, essa lista deve aumentar, mais filmes devem ser anunciados para ser lançados até dezembro de 2016, mas até então, esses são os principais filmes. Se você gostou da nossa lista, se inscreva no canal, acompanhe todos os vídeos, curta o nosso vídeo também para apoiar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Até mais.